Ele podia falar, podia ficar o dia inteiro fazendo debate na televisão Onde já se viu um pai amarrar um filho com um laço Mas era o único jeito de sair de lá Era o único jeito de salvá-lo Então não se trata de fazer aqui uma pedagogia do medo Olha se você não fizer isso, não A palavra de Deus ela é nua e crua Jesus ele é a verdade E só a verdade liberta Então está bem claro para nós que se deixamos nos levar pelo mal Vamos colher o castigo Especialmente, aí vem um detalhe a mais Contra a primeira palavra que Paulo nos dizia No texto que meditávamos ontem à tarde Daqueles que não irão entrar no reino de Deus Em primeiro lugar estão os libertinos O que são libertinos? São pessoas que pegam a sua liberdade e usam a liberdade para o mal Especialmente os que levados por suas paixões impuras Libertinagem Seguem as vias da carne e desprezam o senhorio E é esse infelizmente o mecanismo do pecado em nossa vida Nós já vamos perceber isso Atrevidos e presunçosos Não receiam blasfemar contra os seres gloriosos Deus não tem nada a ver com isso O que Deus tem a ver comigo?